Olá pessoal, boa tarde para vocês, bom dia, que Deus abençoe e que a graça do Filho de Deus permaneça em vossos corações. Gente, essa aqui também é uma planta medicinal que você pode encontrar em qualquer lugar. Na época, antigamente, quando eu vivia com minha avó, há muitos anos atrás, há mais de 40 anos, a minha avó fazia esse chazinho aqui para nós tomar, a vez nós estava gripado pessoal, então você fazia um chazinho desse aqui e com limão, gente, para gripe e garganta, é excelente. A gente conhece essa planta aqui pessoal como a Pratininha, a Pratininha também é uma planta medicinal maravilhosa e que você pode ter ela em qualquer lugar também, você pode plantar ela em vasos e pode plantar ela em qualquer lugar que ela dá. Ela geralmente, ela começa a produzir em canto de parede, em canto de muros, você encontra essa planta aqui. Então, não jogue fora, não estraga essa planta, que essa planta tem um grande benefício para a sua saúde, tá bom? Então, essa aqui é a planta Pratininha, tá? Que também você pode usá-lo ela para o uso medicinal das mesmas, tá bom? Essa planta, ela se multiplica, é uma espécie de uma suculenta, ela se multiplica através do caule também, da sua sementinha. Mas é uma planta maravilhosa, é uma planta muito bacana, que você pode manter essa planta na sua casa e também em vasos, que é uma planta medicinal que vai cuidar da sua saúde, tá bom? Então tá aí gente, eu tenho um canal, que é o meu canal, planta medicinal Sorocaba, e tem também o que é da, o, 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 o demais, que é o, é, benço das plantas a nascimento, tá? Esse aqui, ele tá, ele vai estar no canal, planta medicinal Sorocaba. Isso aqui é a Pratininha, tá bom? Então tá aí um forte abraço para você, fica com Deus, continue dando like para nós, e se inscreve no canal. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Tchau.